Atenção, senhoras e senhores, respeitável público, prazerosamente, carinhosamente, apresento o vereador Sargento Novandi, no qual foi enganado, traído, humilhado e feito de palhaço. Atenção, senhoras e senhores, respeitável público, prazerosamente, carinhosamente, apresento o vereador Sargento Novandi, no qual foi enganado, traído, humilhado e feito de palhaço. Bom dia, senhores vereadores, bom dia a todos presentes na Câmara Municipal de Goiânia, bom dia a todo cidadão goianiense, bom dia à imprensa e bom dia à minha família também. Nesse dia de hoje, eu vim pra Câmara Municipal de Goiânia, vestido de palhaço, porque esse é o sentimento que eu estou com ele hoje. E não só eu, vereador Sargento Novandi, o povo goianiense está com esse mesmo sentimento, de ter sido enganado, de ter sido traído, e eu me sinto dessa forma. Eu não votei projeto de lei de aumento de PTU e ITU, eu não votei projeto de lei de aumento de PTU e ITU, eu votei no projeto de lei pra fazer uma justiça social. Ou seja, como que se faz justiça social? O morador do Elisênio Santana, que mora numa casinha humilde, onde não tem água tratada, onde não tem esgoto, onde não tem asfalto, vereador Tialo, que é da região, essa família que chega em casa pra entrar na sua casa com carro, e não tem jeito de entrar, que a erosão na porta é muito grande, ou às vezes o carro entra dentro da garagem e não tem como sair. Sabe qual que é o valor do IPTU do Elisênio Santana? O Elisênio Santana tem IPTU de R$ 1.200,00, R$ 900,00, enquanto eu, que moro numa casa, no Jardim Guanabara 2, dentro de um condomínio fechado, pago R$ 218,00. Isso é justo, cidadão guaniense? É justo quem mora no Elisênio Santana, dentro praticamente de um buraco, pagar R$ 1.200,00? E eu morar dentro de um condomínio e pagar R$ 218,00? Eu votei nesse projeto, eu votei no projeto de lei, vereador Cabo Sena, que V. Exª também me disse que era bom pra Goiânia, e também foi traído, que iria reduzir 321 mil imóveis de Goiânia, teriam redução do IPTU. 51 mil famílias, vereador Leandro Sena, de Goiânia, teriam isenção do imposto IPTU. Porém, nós fomos enganados. Fui enganado e tenho a humildade de vir aqui, pedir desculpa pra você, cidadão goianiense. Eu estou no mandato há cinco anos, um mês e um dia. Foi o primeiro erro que eu cometi. Mas eu tive a culpa, mas eu não tive o dolo. Eu não voto aumento de IPTU. Eu não voto taxa de lixo. Já fica registrado o meu discurso, que deve chegar nessa casa de lei, o projeto de pagamento da taxa do lixo. Eu sou contrário a ele. Eu fui traído nesse projeto pelo secretário de Finanças. Eu fui enganado. E eu gostaria também de registrar uma fala de um apresentador de televisão aqui do Estado de Goiás, que tem uma audiência muito grande e credibilidade. Quando nós estávamos votando esse projeto de lei aqui na Câmara Municipal de Goiânia, ele falava ao vivo. Por que você não vota esse projeto de lei, vereador? É um projeto de lei que é caráter de urgência. O que vocês estão esperando ganhar para votar esse projeto? mandando que nós votássemos esse projeto de lei, que era bom para a Goiânia. Esse mau caráter, esse apresentador, que é um lixo não reciclável. Ontem, sabe o que ele falou na emissora de televisão? Vereadores, enganadores da sociedade, vocês votaram aumento de IPTU e ITU. Eu tenho vídeo quando ele mandava votar, e eu tenho vídeo agora, ele dizendo que nós traímos a sociedade. apresentador de televisão, canalha, hoje eu não vou registrar o nome dele, mas a próxima vez que ele pôr o nome do vereador sargento Novo Adiná Lama, que é um homem honesto, que é um homem trabalhador, que não nasceu para ser ladrão, que tem mandato para defender a sociedade, ele pode acabar com a minha carreira política. Mas eu estou vereador, mas eu sou o segundo sargento da melhor polícia militar do Brasil, e eu não vou desonrar o cidadão goianiense nunca, nunca. Pode acabar com a minha carreira política. Eu posso voltar a carregar caixa no CEASA, mas aumento de IPTU e ITU não. E eu tenho certeza que, assim como eu, vereador Ronilson Reis, não foi só eu que fui enganado e traído, não. Vários vereadores também foram. Aí talvez alguém vai dizer, vereador, você não leu o projeto de lei, não? Você não viu o projeto de lei, não? Aí eu quero dizer o seguinte, um juiz de direito, que é conhecedor de direito, que estuda a vida inteira, os melhores advogados do Brasil, erram na interpretação de um projeto de lei. Por que eu, vereador sargento Novo Adiná, não posso errar? É natural o erro do ser humano, mas é mais natural, é ser humilde, é ter coragem de vir aqui e pedir, perdão cidadão goianiense, perdão a minha família, perdão a todos vocês. Agora, você que acha que é dono da verdade, que nunca errou na vida, que é a melhor pessoa do mundo, está aqui a pedra, atire a primeira pedra. Quem nunca errou, quem nunca errou, atire a primeira pedra na minha cara, e ninguém vai responder por isso. Tem alguém aqui que nunca errou na vida? Tem alguém aqui que todas as decisões foram tomadas corretas? Atire a primeira pedra no vereador sargento Novo Adiná, porque eu não vou descansar enquanto nós não mudarmos a situação. Dez segundos. É dez minutos, só marcou seis. Está faltando quatro. Está faltando quatro? Então, eu não irei descansar enquanto nós não buscarmos uma forma, vereadores, de reverter esse projeto de lei. Para isso, eu convido a vocês a se unir com o vereador sargento Novo Adiná. Vamos lutar por isso. O cidadão goianiense não merece isso, não. Teve aumento de IPTU de mais de 400%. O trabalhador teve um aumento do salário de 10%. Que injustiça que é essa? E eu quero também dizer o seguinte. Prefeito Rogério Cruz não esperava esse projeto dessa forma. Não esperava. Quem esperava esse projeto de lei dessa forma é esse secretário de Finanças, chamado Geraldo. Ele sim, ele desejava arrebentar com a vida do cidadão goianiense para aumentar a arrecadação. E eu quero pedir para esse secretário de Finanças que veio de Brasília, secretário, volte para o seu distrito que é Brasília. Não fique mais aqui em Goiânia, não. Você está dando um prejuízo irreversível para a nossa cidade. Nós ficaremos marcados na história de Goiânia se não mudarmos essa realidade. Então, senhores vereadores, se unam a mim, me ajude a mudar essa realidade. O cidadão goianiense não merece isso. E eu torno a dizer, eu não votei projeto de lei que aumenta IPTU e ITU. Eu votei projeto de lei para fazer justiça social, que está fazendo uma injustiça social. Momento de pandemia, onde os comércios podem, no dia de amanhã está fechado. Os empresários voltarem a quebrar. Pode acontecer isso. O cidadão ficar sem emprego, sem ter como ganhar o seu pão de cada dia. E nós vamos ficar de braços cruzados, vereadores. Nós vamos aceitar isso? Não vamos aceitar de forma nenhuma. Não vamos. E para isso agora, eu quero tirar essa fantasia de palhaço. Porque a partir de hoje, eu, vereador Sargento Novo Andi, nunca mais voto projeto de lei com urgência e emergência. Eu nunca mais voto projeto de lei sem estudar ele detalhadamente. Se não, eu vou obter a votar contrário. Nunca mais eu caio nessa armadilha, secretário de Finanças. Volta para Brasília. Vai destruir Brasília. Nós, Goiânia é pequena para você hoje. Volte para a sua casa. Toma vergonha na sua cara. Vai ser gestor lá em Brasília. Vai arrebentar com aquele distrito. E para o senhor, secretário de Finanças, para finalizar, Eu tive uma vez aqui que eu tirei o cinto e eu falei que um vereador merecia levar um couro de cinto. Ele merecia levar o couro de cinto. Agora o senhor, secretário de Finanças, o senhor merece o couro de cinto, secretário. O senhor merece o couro. Porque o senhor enganou o cidadão goianiense e nós vereadores também dessa casa de lei. E eu quero encontrar um voluntário aqui, porque eu tenho uma doutrina na Polícia Militar, que quando a gente comete algum erro, nós temos que pagar por ele. E eu quero oferecer esse cinto para qualquer um de vocês, que tiver coragem de me dar umas três chibatadas, eu quero levar essa chibatada. Porque o erro que eu cometi, de maneira culposa, eu mereço um couro para me tomar vergonha na cara e olhar direito no que eu vou votar. Tem algum voluntário para me dar a cintada? Vou guardar a minha arma aqui, vereador. Vou guardar e é para dar a cintada mesmo. E dá com força, dá com força. Dá com força, vereador. Dá com força. Põe força, vereador. Põe força, põe força. Vereador Cabo Sena, próximo inscrito. Vereador Cabo Sena. Vereador Cabo Sena.